Mano, o que que eu jogue, hein, rapaziada? Contra Kha'Zix, mano. Nossa, interessante o Kha'Zix banho e o Kartos. Mete a pé, fudele. Tô pensando em Dr. Mundo. Tô cogitando muito o Dr. Mundo, véi. Vou de Dr. Mundo, mano. Deu vontade, véi. Só deu vontade, assim. Será que é muita loucura? Vamo nessa. Ó, o time dele está, tipo, muito mais forte que o nosso. Vocês conseguem ver, rapaziada? Muito mais forte. Aí tem Kai'Sa ainda. Acho que eu trollei nesse pique, tá? Esse pique aqui não foi bom, não, rapaziada. Mas, mas vamo nessa. E a gente tem Zoe e Azê, pelo menos. Dá pra dar. Só que nós tá full AP, praticamente, né? Se o Azê não ficar forte, fudeu. Esse jogo tá mais fácil pra eles ganharem do que nós, rapaziada. Só que eu boto fé no nosso potencial, véi. Deixa eu ver o time deles. Ó, a Mayung tá contra nós, hein, mano? Ê, Mayungas. Ignazin contra Singed. Parece ser um bom pique, né, mano? Fudeu, véi. O que achou do Xin Zhao? Não conseguiu ver a partida. Kristoff, lançamos a braba de Xin Zhao, mano. Tá forte. O boneco é bom pra gankar cedo, tá ligado? Então é muito bom, véi. Será que nós fazemos uma brabinha aqui, mano? Vamo inventar moda. Olha aí, os 0 segundos de delay, metendo o louco. Vamo pra cima. E deixa eu ver quem é skill que foca nesse boneco aqui. Caramba, o cara upou o W nível 1? Será que compensa, véi? Foda que a gente não tem muito setup aqui não, né, mano? Ô, será que o Galio viu? Acho que viu, né? Pode dar merda isso aqui, mano. E eu posso tomar um leite invad também, viu? Mano, eu preciso ter muita responsabilidade em qual skill eu vou upar, rapaziada. Muita, muita. Não sei se eu upo o W ou se eu upo o E. Fudeu, hein, tropa. Acho que eu vou upar o W. Acho que farma mais rápido, né? O W fica perma, ó. Perma ligado. Toma, só tapa. Startando o blue, aparente. Dá um poison aí, Singlet. Pelo amor de Deus, dá um poison aí, pai. Ó o cara quer economizar mana. Que isso, desumilde. Acho que eu tô farmando a jungle errado, hein, mano? Muito errado. O boneco que apanha destante mesmo. Parece que eu tô sem ataque speed, mano. Não tá dando pra cair, tá, véi? Eu que tô farmando errado mesmo. Todo Bob Esponja também, né, véi? Vou ficar com 1 de vida no final do clear, vocês estão ligados, né? Alguma coisa eu tô fazendo errado, rapaziada. Mas eu tô ligado que mundo, ele perde muita vida mesmo farmando, tá ligado? O primeiro clear do mundo é muito rápido, só que ele perde muita vida. Acho que tá suave agora. Deixa eu ver. O cara foca o Q depois o E, mano. E agora, rapaziada? O que eu foco? O cara aqui foca o Q depois o E. Mas eu ia focar o E. Olha que delícia de clear, mano. Olha isso, véi. Clearzinho dele é gostoso, viu? O boneco aqui é bala. Se eu for o Kha'Zix não fizer 3 camp e vim aqui me matar, viu, mano? Vou ficar na parede aqui já. Qualquer coisa eu flash. Checa aqui a galinha pra mim, campeão. Que que esse Kha'Zix arrumou, véi? Que gracinha, mano. Por que ele não farmou isso aqui? Será que ele caiu? Olha esse ganho aqui, rapaz. Tem que ser a Nami. Tem que ser a Nami. Nossa, a Nami matou, cara. Tô acertando todos os machados, mano. Não errei nenhum. Ah, esse, mano, gostei. Mano, eu errei nenhum Kha'Zix, mano. O campeão é fácil, tá ligado? E ainda tive um bom recal. Maravilha. Fazer o clear de cima pra baixo. Já vou focar o Aralto. A bot dele tá sem spells, ó. Eu tenho um flash muito fácil matar eles, mano. Muito fácil. Só clinar de cima pra baixo. A gente pega isso aí, mano. Tem que pegar. E aí E aí E aí E aí Meio doutor mundo Meio mundão, galera Vamos nessa, galera Campeão gostoso Você tá aqui, né, mano Por que eu tô sentindo seu cheiro Cadê você, doidão Nem tenta, Cazicão, nem tenta, mano Que eu tô muito mais forte que você, velho Nossa, meu EZ tá 0-3, agora que eu vi Mano, alguém olha o OPGG desse EZ, rapaziada Vê se dá pra confiar e eu tacar um Aralto na mão dele, mano Porque se não der pra confiar nele Eu vou tacar na mão do Singed, velho Se esse cara for muito criminoso, é pro Singed Ou pra Zoe, né, mano Pode ser interessante pra Zoe Coloca na Zoe Na Zoe é o safe, né, mano Que Zoe é bonecão Mas, mano, tipo assim Eu preciso que o EZ fique forte nesse game Vocês botam fé, mano O EZ tem que ficar forte, aí Coração Pra mim E pra... Ai, velho Tentei dar flash pela parede também Que não saiu Mata esse galho mesmo, mano Vai ele mesmo, velho Caramba, hein, mano Bazuca que nós arrumou aqui agora, velho Caramba O mundo é muito forte Pior que é, viu, velho E tipo assim, eu peguei mundo em cima de Kha'Zix Aí eu fiquei meio, pô Será que deve ser boa a matchup, saca? Porque... Achei que o Kha'Zix ia só me rasgar, né, mano Só que o cara não pegou vantagem de early game E eu peguei, mano Então ele só se fode, né, mano Oh, eu animo a peitar todo mundo aqui, mano Se liga, só tem que eu botar peitudo Ó, é só peitão, ó Ó Ô, brincadeira Tô na pegada, casicão Tô na pegada Mentira, mentira, galera Mentira, família Pera aí O que é esse? Esse cara fazendo dragão Esse é o perfume de uma flor Pra devenir Ah A vida dos caras, mano Vamos nessa, minha galera Vamos nessa Pera aí Pera aí Empolga muito, não Nossa, eu precisava ter outro, mano Ah, mano Vamos nessa, galera Diga aqui Ah Vamos nessa, minha família Matou Tá bom Ah, paga, cadê o Dando, hein, mano Marquinhos, você recomenda fazer sempre clear e gank? Então, Dando Eu sempre fazia isso, né, mano Só que agora o full clear foi nerfado, tá ligado? Aparentemente, mano Contra campeão que ganka cedo Tipo, sei lá Eu tô de Fiddle contra Elise Eu vou fazer 3 campos gank Tô de Fiddle contra Lessin 3 campos gank, tá ligado? Aí, ah Tô de Fiddle contra Kartos Aí, nessas situações, mano Contra campeão que faz full clear Eu também vou fazer full clear, tá ligado? Eu tô aderindo nisso Então, esse jogo Mundo contra Kha'Zix O Kha'Zix, ele pode fazer 3 campos gank, mano Só que como eu tô de Mundo Não dá pra gankar nível 3 Eu fiz full clear, né? Mas se eu tivesse de Fiddle Eu ia gankar nível 3 100% Mas nós tá descobrindo ainda, rapaziada Tamo descobrindo direitinho O que que tá bom Nesse novo patch na jungle, né? Mas aparentemente Aqueles campeões Shinza, o Lessin Tá voltando a aparecer mais, né? Aparentemente Nossa, eu errei, mano Mas eu só vi a cabecinha, velho Tô arrependendo de pegar essa bota, hein, mano Acho que a bota de... De tenacidade talvez é um pouquinho melhor, velho E nem precisava ter ultado, né? Mas eu lutei pra ganhar speed Mano, o que que você quer, Kha'Zix? Na moral, mano O que que você quer, velho? O que que você quer, Kha'Zix? Na moral Só me fala O que que você quer, velho? Na moral, Kha'Zix, o que que você quer Vindo pra cima de mim, mano? Na moral, velho O que esse Kha'Zix tá pagando de folgado aí, mano? Tomou só a machadada, filho Machadada não, né, mano? Qual por conta disso aqui mesmo? Contelo, né? Aqui, morri, mano Morri, 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 morri Peraí, peraí, velho Caramba, o cara tinha ult ainda, mano Nessa caixa pode ganhar um jogo, hein, mano Trollamos Mano, tenta me daivar, galera Pelo amor de Deus, velho Isso, tenta me daivar, mano Bora, 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 bora Quero que vocês me daivam mesmo, mano Eu quero que vocês me daivam, mano Ai, ai, esse cara me fuma Ai, ai, se eu tomar bobo, eu morri Não, não, não Vamos nessa Nice, force out do gale Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O clima é de pastilão Nossa, esse cara não vai morrer, mano Que sacanagem é essa? Fui Pegou a bobo Pegou Um, dois, três e Toma Na cabecinha Morri Mano, eu vou curar pra porra, mano Bora que eu curo pra porra, mano Pegou, hein Pegou, hein Pegou, hein Ai, vamos nessa Minha galera Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, morreu só eu Morreu só eu Tá bom Boa, boa Ajuda Zoe Nice Tá na bubble Ledada no botico Só caleca agora, Z Nossa, esse flash da Z, mano Pra matar a Nami Não sei se é muito interessante não, hein Faz barão lá, mano Tá maluco, mano A Kaisa me fuma, rapaziada Que item que é bom contra a Kaisa, mano Que que eu vou ter que fazer Pra não ser fumado pela Kaisa toda hora, velho Acho que não existe, né, mano E agora, velho Coração, mano Vocês tão falando muito pra fazer coração Certeza, velho Coração não me parece ser um bom item não, mano Ele vai me dar muita armadura Reduz velocidade de ataque Dano sofrido de ataque Segundo limite 40% de dano Ai, mano Tá parecendo ser interessante, velho Eu vou explitar agora Ô, pegou, hein Ixi, pegou não Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Armaram pra mim aqui, família Ó Ó Ó, ó Azul aí Kalecou Nossa, o quezinho do Ezio O dano que deu Bora, família Bora, bora Vai arrebentando os caras Isso aí, ó Dá GG Meu time nem precisa de mim mais Olha esse Kazix jogando como vai Jogão Nice, nice Mostro Jogão, jogão, jogão Jogão, 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 jogão Tomate Obrigado.